Wow, prometa que não vai voltar Três saltos, ilencontrou a sorte Toda papapaz agora estava ao seu lado Sempre achou que era mesmo muito bom amar Que pena te enganei Foi quando eu disse É isso, é isso e agora deixamos ao fundo Os indícios de tudo acabando Cansado de ver nosso sonho morrer Oh, 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 esse é o som do nosso fim Oh, 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 esse é o som do nosso fim Você falava e eu fingia ouvir Então pensava que vai me tirar daqui E a cada sopro do vento Eu sabia que o tempo curava Me ouvia Oh, 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 prometa que não vai voltar Oh, 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 prometa que não vai voltar Oh, 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 oh Oh, 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 oh E sempre quando achamos que tudo está bem Que alguém vem e tira o que você já tem Que dão as costas e fecham as portas pra você Isso é isso, agora dançamos ao fundo Os indícios de tudo acabando Cansado de ver nosso sonho morrer Oh, 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 esse é o som do nosso fim Oh, 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 esse é o som do nosso fim Você falava que eu fingi ouvir Então pensava que vai me tirar daqui E a cada sopro do vento eu sabia que o tempo curava Me ouvia Oh, 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 prometa que não vai voltar Oh, 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 prometa que não vai voltar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prometa que não vai voltar 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 Prometa que não vai voltar